Oi, amigas! Oi, amigos! Tudo bem? Então, tudo junto misturado aqui comigo! Gente, hoje correria total, mas sem problema vou parar pra dar uma dica pra você. Dica, hein? Não é receita, porque a receita já está aqui no canal e já vai dando seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber notificações dos próximos vídeos. Então, vamos pra dica? Vamos lá! Então, amigas, amigos também, você lembra aquela receita do pãozinho de cebola? Aquele pãozinho fantástico que você faz o hot dog? Então, com essa mesma massa, delícia de trabalhar, você vai pegar uma bolinha. Eu já tinha dado a dica, mas não tinha colocado em prática. É o que eu vou estar fazendo agora. Você vai abrir a massa. Olha, você vai abrir essa massa. Vai pegar um pedaço de queijo ou um pouquinho de queijo, né? Vamos tirar um pouco pra não ficar muito carnudo. Vamos fazer bolinhas. Olha aqui. Depois vamos pincelar com a gema e vamos levar ao forno pra assar. E você vai ver que delícia vai ficar isso aqui, ok? E tem mais uma dica, hein? Não parou por aqui. Você viu que delícia? Depois vamos assar. Mas agora vem a segunda dica pra essa receita, ok? Olha só o que você vai fazer. Como o pãozinho de queijo, você vai separar um... Fazer uma bolinha, você vai separar, né? Fazer uma bolinha. Eu vou fazer desse tamanho, que vai ser mais ou menos o tamanho que eu vou precisar pro que eu vou fazer. Olha. Isso aqui, ó. Tá? Uma bolinha. Ok. Vamos fazer essas bolinhas. Amassei ótimo de trabalhar. Sempre amassando um pouquinho, né? Fazendo um formatozinho. Se você for fazer só pra você, ok. Mas se você for pra fazer pra festa, é legal que você faça, né? Mais ou menos todo o mesmo tamanho. Então isso aqui, sabe o que eu vou fazer com isso, gente? Mini hambúrguer com esse pãozinho de cebola. O passo a passo você vai ver agora. Então está legal pra um lanche da tarde, pra um aniversário, pra um aperitivo. Super dica. Então com a mesma massa, você vai ter várias opções. Esse de queijo, você pode botar presunto. Você pode botar também espinafre com ricota nesse pãozinho recheado. Gente, pra você que é vegetariano, olha a sua variação. Espinafre com ricota, só queijo, palmito. Delícia, ok? Então tá aí super dica pra você também que é vegetariano. Ou mini hambúrguer de soja, né? Com carne de soja. O hot dog com salsicha vegetariana. Já se encontra no mercado pra vender salsicha vegetariana. Então você tem várias opções pra fazer com essa receitinha aqui fantástica. Ou simplesmente só o pãozinho. Então aqui eu tenho o pãozinho de cebola com queijo, já pincelado com gema, tá? Que eu vou levar pra congelar, ok? E vamos agora pro passo a passo de como preparar o hambúrguer pra rechear esse mini hambúrguer. Vamos lá? Então para o hambúrguer, né? Vamos precisar de... Aqui eu não vou fazer muito, tá gente? Isso aqui é só pra mostrar pra vocês a dica, tá? Então aqui eu tenho 300 gramas de carne moída, tá? 300 gramas de carne moída. Vou acrescentar aqui, 3 dentes de alho bem exprimido. 3 dentes de alho bem exprimido. Meia cebola cortada, bem pequeno, tá? Ou... Ou você usa aquele creme de cebola, ou você rala a cebola, tá? Ou é opcional, né? Se você não quiser usar a cebola, você não usa a cebola. Ok? Vou acrescentar aqui um ovo inteiro, sal e pimenta do reino a gosto, viu? Ou você pode acrescentar o seu tempero a gosto. Agora pra isso aqui da liga, eu vou acrescentar aqui duas colheres rasa de farinha de rosca, tá? Ou, se você usar aquele creme de cebola, não precisa da farinha de rosca, tá bom? Isso aqui pra dar liga, pra poder depois encolar. É... É... Montar o hambúrguer. Aí você mistura bem, até aderir toda a carne, né? Então, feito aqui, ó, o hambúrguer, vamos deixar descansar por alguns minutos. Então, a massa do hambúrguer descansou um pouquinho, vamos enrolar esse hambúrguer. Então, já comecei a montar, mas não tava filmando. Então, olha, você faz o seu hambúrguer, já deu liga, uma liga boa. Não pode ser muito grande, já que é um mini hambúrguer, né? Então, você faz mais ou menos da base do pão que você fez. Eu vou montar um pra vocês, tá? Só pra dar dica, só pra... Isso aqui é só uma dica. Que é pra você aproveitar a sua receita também do pão e cebola. Então, às vezes, você vai fazer o hot dog, aí a pessoa não gosta de salsicha, você tem a opção de fazer o hambúrguer. A pessoa não gosta de carne, você tem a opção de usar o queijo. Então, estão aí as dicas pra você. Dessas opções, tá bom? Então, fica aí uma super dica. O hambúrguer. Você pode fazer no forno ou... Você pode fazer no forno ou... Em uma frigideira tefal, você coloca um fio de azeite pra você preparar o seu hambúrguer. Eu vou estar fazendo um hambúrguer pra você só ter uma noção de como vai ficar, ok? Então, vamos lá. Então, gente, em uma frigideira tefal, você coloca um fio de azeite. Não coloca muito, pra que não encha muito de gordura. Espalhe bem no fundo da frigideira. Esquentando um pouquinho, você acrescenta um hambúrguer. Deixe dourar de um lado e o outro. Na descrição do vídeo, eu vou estar deixando o link com a receita do pãozinho de cebola, ok? Aí é só você clicar no link e a receita vai estar lá bem fácil pra você preparar o seu mini hambúrguer. Então, assim, vamos fazendo o nosso hambúrguer. Olha, amigas, a correria por aqui tá muito grande. Pesei que tivesse filmado eu montando o hambúrguer, tá? Mas não filmou. Então, eu vou fazer de novo uma aqui só pra vocês verem, ó. Você abre o pão, o pãozinho de cebola, né? Você pode fazer com ketchup, com maionese, com molho de alho. Aí o molho você escolhe, é de sua preferência, tá? Vou fazer isso, vou montar isso aqui. Eu montei uma ali de maionese e outra com ketchup, tá? Ou com molho tartar. Isso aí você escolhe o molho, tá? Aí aqui você coloca o seu molho. Você pode colocar tomate, o picles ou cebola, né? Que é o mundo de sua preferência. Acrescenta o mini hambúrguer. Fecha o hambúrguer. E tá aí a super dica do mini hambúrguer com pãozinho de cebola. Então, aquela receita que você faz hot dog, você faz ele com queijo, você também pode fazer esse mini hambúrguer delícia, ok? Assim ficou o mini hambúrguer com pãozinho de cebola. Hoje é só uma dica pra você ter uma noção do que você pode fazer com essa mesma receita, ok? Então, espero que você tenha gostado da dica, porque a receita já está aqui no canal. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra que vocês recebam notificações dos próximos vídeos. E compartilhar esse vídeo com seus amigos, ok? Então, pra vocês o meu tchauz!